E hoje os prefeitos de três cidades, Chapecó, São José e Criciúma se reuniram para discutir as ações realizadas no combate à pandemia. O encontro começou com uma reunião a portas fechadas no gabinete do prefeito Clésio Salvaro. Em pauta, as ações de enfrentamento à pandemia realizadas pelos três municípios. A gente sabe a longa experiência que o prefeito Clésio e o prefeito João Rodrigues têm, tanto no legislativo quanto no executivo e evidentemente que as funções administrativas a gente sempre tem a aprender e com isso quem ganha é o município. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, falou sobre o momento que a cidade está passando em meio à pandemia. O município viveu um colapso no sistema de saúde, mas após algumas ações zerou a fila para UTIs e hoje já oferece vagas para outras regiões. O que nós fizemos de verdade, sim, acolhimento e aí tratamento, testagem rápida, tratamento imediato, como se chama aí o precoce. Isso que deu resultado. Tanto é que no dia de hoje, Chapecó tem 13 leitos de UTI vagas e das ocupadas, 39% é com pacientes de Chapecó. As demais é gente de outras regiões do estado de Santa Catarina. Controle e gestão na redução de gastos também foram pauta. Clésio Salvaro aproveitou o momento para apresentar aos prefeitos a sala de licitações e o setor de transparência, que tem um sistema de transmissão online e aberto ao público. Conversamos ainda há pouco sobre a reforma da Previdência, o gasto com o pessoal, a questão da pandemia. Acho que esses assuntos todos os prefeitos têm discutido ultimamente. Um dos assuntos comentados durante a reunião que aconteceu a portas fechadas aqui na Prefeitura de Criciúma foi a questão da instabilidade política no governo do estado de Santa Catarina. Para nós começarmos a discutir coletivamente e colegiadamente os interesses dos municípios, dos polos, um do sul, um do oeste e outro da capital, da grande Florianópolis, podemos começar mais ou menos a alinhavar uma linha de ação que possa beneficiar as três cidades. O que se pede é que o mais rápido possível seja julgado este processo do impeachment por este tribunal misto composto por cinco integrantes do Tribunal de Justiça e mais cinco integrantes da Assembleia Legislativa e que a soberania popular seja respeitada, aquele que foi eleito que deva concluir o mandato. Estamos juntos nessa causa, eu acho que o voto popular tem que ser respeitado e eleição é bom por isso. Quem coloca, tira logo em seguida.